Opa pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar um pouco mais da minha experiência com o Cibultramin, o tratamento que eu fiz a utilização durante 4 meses, tá? E já tem mais ou menos 2 meses, 1 mês e meio, que eu terminei meu tratamento com ele. Eu quero te contar se ele vai valer a pena, se ele realmente traz resultados, se traz algum tipo de efeito sanfona, né? Porque eu já terminei o tratamento, eu posso falar sobre isso. É uma coisa que ninguém fala sobre isso aqui no YouTube e principalmente se vai emagrecer, se vai fazer você conseguir emagrecer de forma 100% natural, porque não adianta nada você conseguir emagrecer, ter o efeito sanfona ou até mesmo conseguir emagrecer e ter efeitos colaterais. Então eu vou falar tudo sobre isso aqui pra você hoje, tá? Bom pessoal, eu decidi comprar o Cibultramin porque eu não estava mais me sentindo satisfeito com o meu corpo, não conseguia me olhar no espelho, ter um diálogo com as pessoas, porque a minha autoestima é sempre baixa, eu tinha muita vergonha do meu corpo, né? Eu gostava de usar muita camisa social pra ir pra um casamento, um festa de aniversário, algum caso é importante, era camisa social e não me serviu mais, porque ficava muito acolhado aqui na região da barriga, aquelas gorduras localizadas, ficava marcando, né? Na camisa, então eu ficava muito incomodado, minha autoestima baixava, eu era uma pessoa muito compulsada em comer doce, tá? Batata frita, refrigerante, a gente comia praticamente todos os dias eu comer esse tipo de besteira e isso ficava me frustrando muito mais, tá? Eu acabava descontando mais vezes aí na comida e você sabe quanto mais a gente come, a tendência é só engordar cada vez mais, até porque eu não fazia nenhum tipo de atividade física, eu não tinha disposição pra isso. Eu já comprei, eu já comprei algum tipo de remédio, tá? Vou mostrar pra vocês, esse remédio aqui eu tomei bastante, tomei durante 3 meses, consegui emagrecer alguns quilos, porém eu parei de tomar justamente porque eu tava sentindo muito efeito colaterais. E pra minha surpresa, quando eu terminei de tomar ele, todos os 5 quilos que eu perdi com ele nesses 3 meses, eu voltei tudo o que era antes, então praticamente foi dia de jogado fora, tá? Praticamente eu não tive nenhum tipo de resultado, só passei mal, perdi meu tempo. Então eu procurei outro tipo de alternativa, procurei outro especialista pra ver se me recomendava alguma coisa diferente, fui na outra cidade, né? Procurar esse outro especialista, porque aqui na minha cidade todas as especialistas que tinham, já tinham ido e não tinham conseguido ter resultados, já tinham tentado fazer de tudo, até melhorar minha alimentação, mas eu não conseguia me controlar com a comida, era uma coisa muito difícil pra mim. E essa outra nutricionista me recomendou se botar a mim, falando que era um suplemento novo, que chegou no mercado, que tava fazendo muito sucesso, que era aprovado pela Anvisa, que não causava efeitos colaterais e que não tinha o efeito sanfona. Então, quando ela me falou isso, eu cheguei meu olho, meus olhos brilharam, né? Eu fiquei muito satisfeito, já com essa promessa dela, né? De eu conseguir emagrecer, se eu tomasse a forma correta, dando o produto original. Então eu decidi dar um voto de confiança, né? Perguntei qual site pra ela, mas quando eu cheguei em casa, eu fui precisar mais um pouco, vi várias pessoas falando que usaram, tiveram resultados. Porém, é uma coisa que eu percebi que o mesmo, que as pessoas falaram e que não procede com a realidade, é que você vai ter resultados rápidos. Porque assim, eu comprei o produto original, lá no site oficial, chegou aqui em casa, até na embalagem assim, tá? Chegou nessa embalagem aqui, totalmente descreta, vi a nota fiscal, tudo certinho. Não tive com que reclamar com a entrega. Foi nove ou foi doze dias, mais ou menos, chegou aqui na minha casa, tudo certinho. Eu comecei a fazer utilização, tomava duas cápsulas por dia, uma pela manhã, outra pela parte da noite, tá? E o que aconteceu foi, eu pensei que na primeira semana já perder cinco, seis quilos e não é assim que funciona, tá? Se você comprar o Cibutramin achando que é resultados rápidos, eu indico que você nem cumpre, porque você vai se frustrar e não vai ter resultados. Eu comprei esse Cibutramin com essa ilusão, mas a minha sorte foi que eu não parei o resultado, eu não parei de tomar o produto. Eu continuei o tratamento, fui firme, né? Fui com o objetivo de conseguir realmente emagrecer até o final do tratamento. Comprei o kit de quatro potes, tá? O tratamento de quatro meses e fiz a utilização certinho todos os dias. E depois de mais ou menos três semanas que eu consegui ver um grande benefício que nos outros produtos que eu tomei, nos outros tipos de tratamento que eu fiz, eu não consegui. Que foi a melhora do meu apetite, eu consegui me controlar muito com as comidas, com fritura, com refrigerante. Toda vez que eu ouvi algum tipo de besteira assim, eu queria já comer, já queria atacar, né? Fazer aquela injeção daquele produto ali. E com o Cibutramin me ajudou muito a me controlar com a comida, tá? Com chocolate, esse tipo de coisa. Então já foi o primeiro benefício. E consequentemente, você vai conseguindo emagrecer assim. E depois disso, eu aderi a dica que até a minha nutrição que me recomendou, que é beber muita água. Esse litro aqui tem 500ml. Eu tomava quatro garrafas dessas durante um dia, tá? Que dá dois litros de água. Eu acho que ela me recomendou. Isso aqui já é o terceiro, já tá na metade, tá? Tá na metade do litro. Então assim, você bebendo muita água, ajuda demais na melhor absorção dos nutrientes do Cibutramin no seu organismo. Faz você ter resultados mais rápido. Tem uma aderência de que deu muito resultado. Outro benefício que eu senti foi a disposição. À medida que eu fosse tomando Cibutramin, eu senti que ele tava me dando muita disposição no dia a dia. Conseguia fazer mais coisas sem ficar cansado, né? Consegui fazer vários tipos de tarefas que antes eu não conseguia. Então ele aumentou muito a disposição. Comecei a fazer atividade física, né? Algum tipo de caminhada pela semana. E isso aumentou muito ainda mais nos resultados. Eu sei que ao final de todo o meu tratamento com Cibutramin, pessoal, eu fui de 87kg, tá? Que eu pesava antes, pra 71kg. Então, cara, foi surreal esse resultado pra mim. Minha autoestima elevou bastante. Consegui ser mais social com as pessoas, os apelidos que as pessoas falavam comigo, meus amigos. Não falo mais hoje. Até pergunto o que foi que eu fiz pra conseguir emagrecer, né? Tão rápido. Mas pra mim não foi muito, não foi extremamente rápido, né? Porque eu passei praticamente quatro meses fazendo esse tratamento. A pessoa que tá de fora não vê, né? Tem outras tarefas. E ela não fica focada ali em você. Já você não. Você tá focada ali no seu processo pra você conseguir emagrecer. E o Cibutramin me deu essa oportunidade de conseguir realmente emagrecer de forma 100% natural. Não sentir dor de estômago, dor de cabeça, não tipo de desconforto. E o melhor, que eu ainda continuo comendo isso aqui, tá? Esse tipo de besteira. Eu como sim, daqui a duas vezes por semana, no máximo. No máximo. E é uma coisa que eu consigo me controlar. Se fosse antes, isso aqui nem tava mais na minha mão. Eu já tinha comido. E hoje não. Eu consigo ver isso aqui e me controlar. Vou comer uma vez aqui hoje. Daqui 3, 4 dias eu como de novo. E sim, você pode continuar comendo suas coisas normalmente. O que faz mal, pessoal, é tudo em excesso. E o Cibutramin vai te ajudar a controlar sua compulsão pra esse tipo de besteira, tá? E você vai, consequentemente, conseguir emagrecer de forma 100% natural. Porém, como eu falei, não é resultados rápidos. Você faz um tratamento certinho, usando pelo menos uns 4, 3 postes, você consegue ter ótimos resultados. E também comprando um produto original. Vejo que várias pessoas não têm resultados com o Cibutramin, porque acabou comprando a formulação falsa. E o original, que é aprovado pela Anvisa, que vem a nota fiscal, tudo certinho. Não se vê em outro site, a não ser no oficial da empresa, tá? Tomem cuidado, evite mercado livre, LX, porque lá estão feitas a formulação falsa e que você não vai ter resultados. Até pra estar te ajudando, eu vou pegar o link do site, onde eu comprei o Cibutramin original, que chegou em casa, tudo certinho, tá? Na mesma hora. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. O site oficial e também o tratamento mais indicado pra você ter o melhor resultado possível consigo outro tratamento. O tratamento que eu fiz e que já terminei o tratamento e não tive o efeito sanfona. Todos os resultados que eu consegui com ele, claro, de vez em quando eu gordo 1, 2 quilos, mas é coisa que eu consigo depois voltar, regrar novamente. Então é bem tranquilo em relação ao efeito sanfona. Você não vai ter o efeito sanfona no final do seu tratamento, ok, pessoal? Pelo menos comigo não teve, tá bom? Então eu vou deixar o site oficial aqui embaixo também o tratamento que eu fiz pra estar te ajudando, ok? Então eu fico por aqui, pessoal, e até a próxima.